Salve, devoto! Seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou o André, reputados com mais um vídeo de bastidores do galo pra vocês, né? E este vídeo é um vídeo muito interessante aí, já vinha falando algumas coisas pra você sobre isso. Mas antes, se você é novo aqui no canal, se inscreveu, afinal de contas, é um canal de conteúdo do galo, não é mesmo? A gente fala do galo de manhã, de tarde, de noite, muito vídeo, muito conteúdo, muita live, transmissões ao vivo, é o canal completo de conteúdo do galo. E aqui tem eu pra fazer esses comentários, talvez, talvez, auspiciosos, como diria meu amigo Julião. Então seja bem-vinda, deixa o like também, afinal de contas é com o seu like que o canal cresce e comenta aqui embaixo a sua opinião. Vou voltar, vou, não briga comigo. Você não pode brigar comigo, cara, eu tô aqui pra te passar informação, pra te dar opinião, então você não pode brigar comigo, não briga. Mas o tema tá aí, ó. Galo vai atravessar, galera. Vocês vão lembrar que ontem eu fiz um vídeo, vídeo bombou, graças a Deus, que Sampa deu tel, ó, pegou o telefone e ligou pro Alexandre Pato, convidando o Alexandre Pato pra vir pro Atlético, informação, né, do nosso querido Henrique André, com o Thiago Fernandes. E aí, cara, ontem à noite, já era tarde, já estava vindo pro dia 21, madrugada, né, conversei com alguns amigos, entre eles o Thiago Fernandes, que falou que é uma negociação muito difícil. O Thiago Fernandes, na minha opinião, é o cara mais bem informado do Galo, mas ele disse, né, que é muito difícil, tal negociação. Mas aí, eis que de repente, todavia, o pessoal do Rio Grande do Sul começou a falar, antes que cravavam a chegada do Alexandre Pato, do Alexandre Pato, deram um passo pra trás. E esse passo pra trás se deu de uma forma mais uniforme com esta jornalista que eu vou pôr na tela aqui pra vocês, ó. Aí, na tela, Bibiane Bolson, né, de casa, como ela colocou ali, falou assim, ó, as cartas estão na mesa e são as mesmas mostradas desde quarta-feira à tarde, quando o Pato rescindiu com o São Paulo. Ponto. Nada mudou do lado do Internacional. Se o negócio azedar, será exclusivamente pelo atleta. Que, inclusive, já havia concordado com os termos apresentados. Boa noite. Só que ela não quis dormir, não. Esse seria o momento mais oportuno para, simplesmente, ficar em silêncio. O clube quer decidir... O clube que decidir entrar em leilão por um atleta de 30 anos, sem atuações consistentes nos últimos anos, vai estar demonstrando claramente sua falta de planejamento e estratégia. Apenas a minha opinião. Digo mais. Ela não parou. Ela falou que ia parar, mas não parava, não. Digo mais. O Internacional vive um momento excelente dentro do Vechari. Esse elenco confia 100% no coldete. E, comissão, todos os jogadores têm um discurso muito alinhado pelo grupo. Entrevistei longamente o Rodrigo Lindoso hoje. Rodrigo Lindoso hoje e, duas semanas atrás, o Galhardo. O Inter é coletivo. Quem chegar vai ter que dançar a música que está tocando, já nessa banda. E garanto, vaidades e comportamento. Olha como é que ela põe as vaidades. Individualistas não serão toleradas. Então, fica aqui a reflexão. Quanto vai custar este holofote? Claramente, já está falando sobre o Alexandre Pato, né? Ela que é repórter da ESPN, jornalista, uma moça bem aí, né? 40 mil seguidores. Grande jornalista lá pelas bandas do Rio Grande do Sul. Cara, eu avisei vocês ontem. Quem viu meu programa na Rádio na Massa, 90.3 FM, vocês deveriam estar lá assistindo comigo, ao vivo. Eu falei que isso ia acabar acontecendo, né? A minha querida amiga Aline, até que faz o programa comigo, disse, ah, eu não quero e tal. Olha, não seria talvez o nome ideal, mas eu perguntei a ela. Quem? Não tem opção. E das opções que existem, melhor. E se ele quiser, ele é craque. Ele joga pra cacete. Se quiser, destrói a bola. Depende do comprometimento dele. Agora, como que o Atlético vai corresponder às aflições de Jorge de São Paulo aí? Jorge de São Paulo, ele que é um atacante. Jorge Gonçalves, ele quer mais um. E ele vai exigir o meia. Não pensa que ele vai desistir do meia, não. Vai chegar o Alexandre Pato, nós vamos esperar o meia em outubro. Mas ele quer porque quer o meia. E não descarte Gustavo Scarpa. Não descarte Gustavo Scarpa. Tá certo? E se Guga sair, vem mais um. E o Everson conseguindo rescisão na justiça, vem o Everson. Então, assim, vou ser bem sincero com vocês. Já falei isso, já apanhei bastante. Não seria meu jogador preferido, mas eu acho que vem e será muito bem-vindo. Se vier. Acho que vem, não. Perdão, falei bobagem. O Atlético está aí, tentando atravessar a negociação. O Atlético, aparentemente, ofereceu mais do que ele estava pedindo o Inter. Por isso ela falou de leilão, por isso ela fala de vaidade, por isso ela fala disso tudo. O Daniel Alves ontem chutou o balde nessa situação aí. Falou, mandando em direta pro Pato. Olha, sinceramente, eu penso o seguinte. Alexandre Pato é muito bom jogador. Tecnicamente, ele é muito bom. E o Jorge Sampoli já quis ir no Sevilla, ele quis no Santos. Eu, sinceramente, quero o Pato no Atlético. Me xingaim. Estou preparado. Estou preparado, meus amigos. Mas eu acho que é o que tem pra hoje. Acho que vai acrescentar. E estando aqui no Atlético, meu amigo, comigo é assim. Vestir o manto, tá com essa camisa aqui, tem o meu apoio. Mas qual que é a sua opinião? Deixe aqui, deixe seu comentário. Meu, muito obrigado pra você. Até mudei as ordens dos vídeos que eu tinha gravado só pra poder te informar sobre isso. Beijo grande. Compartilhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. É isso aí. Vem, vai e... Eu acho que ele vem, cara. Eu tô com esse feeling. Desculpa, mas eu tô com esse feeling. Valeu, tchau e fui!